Olá, você sabe como é planejada uma sessão plenária? Aquelas que acontecem todas as terças e quintas-feiras aqui na Câmara de Vereadores? Para falar sobre os ritos legislativos, estamos recebendo hoje no Câmara Entrevista Glauber Hills, que é diretor legislativo e advogado aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Glauber, muito obrigada pela tua presença aqui no Câmara Entrevista. Obrigado, TV Câmara, pela oportunidade de nós podermos falar um pouquinho mais do trabalho da diretoria legislativa. Glauber, a gente pode dizer que a diretoria legislativa seria o coração da Câmara? Com respeito a todos os demais setores, Camila, pode-se dizer sim, porque é na diretoria legislativa onde nascem e morrem as principais proposições do poder legislativo, sejam elas da função, que os vereadores têm basicamente duas principais funções, a função legislativa e a função fiscalizatória. Quanto à função legislativa, os projetos de lei, projetos de resolução, as moções, são protocolados na diretoria legislativa, a diretoria legislativa dá só a tramitação e encerra o procedimento. Também, quanto à questão fiscalizatória, é a diretoria legislativa que recebe os pedidos de providências e os pedidos de informação ao Poder Executivo e os encaminha, recebe de volta as respostas e encaminha aos vereadores. Então, a razão de si do Poder Legislativo passa quase todo pela diretoria legislativa. Então, assim, quais as atribuições específicas da tua diretoria? Atribuições específicas da diretoria legislativa é cuidar do processo legislativo, de todo o processo legislativo, seja dessa questão de produção de leis ou de resoluções, como também gerenciar as sessões plenárias, fazer a pauta dos boletins, auxiliar a mesa diretora na condução dos trabalhos, fazer a confeccionar os documentos oficiais da Câmara, os ofícios, e também a questão dos pedidos de providência e os pedidos de informação. Basicamente, é esse as atribuições específicas da diretoria legislativa. Vamos entrar um pouquinho na sessão plenária. Como é que ela é estruturada? Ela é composta por vários momentos. Então, ordem do dia, período das comunicações, grande expediente e espaço das lideranças. Vamos falar um pouquinho sobre o que é cada uma dessas partes. Então, o que a gente encontra na ordem do dia, por exemplo? O nosso boletim é montado, as pautas são montadas pela diretoria legislativa, de forma que todos os vereadores possam ter o direito assegurado do debate. O parlamento, que é o lugar de falar, de debater, até para que a sociedade tenha conhecimento da posição de cada parlamentar, a diretoria legislativa monta uma pauta de forma que dê oportunidade a todos os vereadores colocar para a sociedade a sua manifestação. Então, a sessão plenária, ela é dividida em, primeiramente, a presidente faz a verificação de quórum, para ver se todos os vereadores estão presentes. As atas são lidas e votadas as atas das sessões anteriores. Nesse caso, os vereadores recebem as atas com antecedência para que eles possam apreciar e depois votar em plenário. Isso, bem lembrado. 24 horas antes da sessão, é obrigatório, por força do regimento, que seja enviado o boletim especificando todas as matérias que serão votadas naquele dia. Então, 24 horas antes, a diretoria legislativa encaminha as atas que serão votadas, as redações finais. E os projetos, os pedidos de autorização de viagem, esses encontram-se no site. Então, daí, a assessoria de cada vereador auxilia o seu vereador. Nesse sentido, Glória, desculpe te interromper, a comunidade também pode acompanhar o que vai ser votado, o que vai ser tratado na sessão plenária, porque esse boletim também é divulgado no site da Câmara de Vereadores, certo? Isso, esse boletim, ele é divulgado, o boletim que é divulgado no site é o boletim mais completo, inclusive, do que o que vai enviado por e-mail, porque o que é enviado aos vereadores, ele é compilado. E o que é disponível para a sociedade toda, ele é o boletim completo, com todas as informações, que 24 horas antes de cada sessão, ele é disponibilizado. Daí, a sociedade pode acompanhar, através dessa importante ferramenta, que é a TV Câmara, com a dimensão que tomou nos últimos anos, que ajuda a nós darmos a transparência a todo o processo legislativo. Se não puder ver, nas terças e quintas, às 15 horas, pegar e prestigiar as nossas sessões, acompanhar, pode, através dos canais das redes sociais e da própria TV, no canal 18.2, acompanhar o trabalho do Parlamento. Falávamos das atas, quando eu te interrompi. Então, assim, se o vereador recebe a ata da última sessão e acha que não está de acordo, ele pode pedir uma alteração? Como é que funciona? Sim, o vereador pode pedir uma alteração, ele pode, durante a sessão, pedir questão de ordem e se manifestar que ele não concorda com os termos nos quais foram colocados a ata, ou se ele constata um erro material, um erro de um número de projeto, de um número de um ano, ele pode pedir questão de ordem, daí é deliberado isso, o plenário decide e se o plenário decidir que a ata tem que ser retificada, volta para a diretoria legislativa que refaz a ata e, novamente, encaminha ao plenário. Certo. Falávamos da ordem do dia, então. O que entra na ordem do dia? A ordem do dia é uma das fases da sessão na qual há discussão e deliberação. O plenário, a diretoria legislativa, por exemplo, nas questões de projetos. Os projetos entraram na casa, foram cadastrados, cumpriu-se todo o rito dos projetos, foi para a procuradoria, assessoria técnica, as comissões, ele é incluído na próxima sessão. Obviamente que se a próxima sessão já está com uma pauta extensa, de maneira que não irá dar oportunidade a todos os vereadores pegar e debater, a diretoria legislativa procura redistribuir essas matérias para a próxima sessão, para as próximas sessões. Mas a ordem do dia, então, é a discussão e deliberação, quando os vereadores vão discutir as proposições e aprová-las ou rejeitá-las. Depois, nós temos o período das comunicações, que é o período que os vereadores utilizam para trazer os assuntos que estão em voga, assuntos que eles julgam importantes, é isso mesmo? Isso. Nós temos, a nossa sessão, por força do regimento, ela tem o prazo de quatro horas, prorrogável por mais duas. E nós temos 21 vereadores. A senhora presidente ou o presidente, ela pode falar a qualquer momento da sessão. Então, foi determinado pelos vereadores que, com exceção da presidente, que são 21, com exceção da presidente ficam 20 vereadores, 10 vereadores falam pelo espaço de três minutos, que é o chamado período das comunicações. O assunto variado, que for do interesse do vereador. E 10 vereadores falam no grande expediente, que são 10 minutos para cada vereador. E na próxima sessão, é alternado. Quem falou hoje, no período de terça-feira, no período das comunicações, na próxima sessão, falará no grande expediente. Essa ordem, a ordem é formada automaticamente pelo sistema, o sistema sorteia a ordem de cada vereador, desde que o alterne entre os espaços. E, posteriormente ainda, os líderes de partido têm o direito de falar 10 minutos, se assim desejarem, em qualquer momento da sessão plenária. Em qualquer momento, então, os vereadores podem pedir, mesmo na ordem do dia, eles podem pedir o período da liderança? O período de liderança, para comunicação de liderança, ele pode ser pedido a qualquer momento, seja na ordem do dia ou fora da ordem do dia, dentro da sessão plenária. Outra coisa que os telespectadores devem notar também, que durante a sessão, há algumas interrupções. Os vereadores pedem espaços para fazer reuniões. Quando a sessão pode interrompida? Em que momento a diretoria legislativa autoriza ou não essa interrupção? Assim, o nosso regimento, para reuniões de comissões ou reuniões de bancada, o nosso regimento teve uma alteração regimental em 2018, a fim de que não fosse permitida qualquer tipo de interrupção. Então, as interrupções, sejam elas de comissão ou sejam elas de bancadas, elas só podem ser para tratar única e exclusivamente de matéria que conste na ordem do dia. Digamos que o grupo do governo quer definir qual o vereador que será indicado pelo bloco do governo para representar o governo naquela comissão que vai ser formada, que está na ordem do dia. O líder do governo pode pedir o espaço de reunião para reunir a bancada governista, assim como o líder da oposição, por sua vez, também pode pedir esse espaço. Já que se é, isso são de comissões, de bancadas. Agora, de comissões, quando as comissões precisam exarar algum parecer, ou precisam retificar alguma deliberação, ou querem se reunir para ver se alguém vai, algum dos membros da comissão vai defender o projeto, aí também pode ser pedido a suspensão da sessão, a interrupção da sessão, para essas reuniões de líderes, de partidos ou de comissões permanentes. No caso das comissões permanentes e temporárias, qual o objetivo da formação delas? Elas sempre se dão durante as sessões plenárias e são deliberadas ali também, tanto a formação dos membros, quanto o período. Às vezes, eles precisam pedir um período posterior para continuar o trabalho das comissões. Por que é importante a formação de uma comissão para analisar um projeto de lei? É, nós temos vários tipos de comissão. As comissões permanentes, que são aquelas comissões temáticas, que vão tratar durante o decorrer do ano legislativo sobre os temas que são especificados no regimento. E as comissões temporárias são aquelas que são para um tema específico. Surgiu lá a comissão que é acompanhar, como nós temos hoje, esse empréstimo que foi feito para o Poder Executivo, viabilizar para a recuperação das ruas da cidade. Os 78 milhões estão falados. Isso. E daí, eles formam uma comissão especial. É importante, as comissões são muito importantes, porque elas fazem parte também das funções, de uma das funções da vereança, que é a fiscalização. E muitas vezes, essa fiscalização ajuda o próprio Poder Executivo a seguir um melhor caminho, né? De pegar e assessorar, elas acabam assessorando o próprio Poder Executivo, essas comissões. E essas comissões também apresentam os relatórios, né? Todo o seu trabalho durante as sessões plenárias. Sim, é obrigatório que seja apresentado um relatório ao término do prazo dessas comissões, a fim de que seja realmente uma fiscalização dessas demandas com um resultado, né? Que seja realmente estudado o tema para o qual as comissões temporárias são propostas e que se diga à sociedade. E que, ao final, se as comissões interessem necessárias, elas podem requerer a presidência da Casa, que encaminhe os seus relatórios a mais diversos órgãos, como os órgãos judiciários, o Ministério Público e, dependendo da comissão, até mesmo a questões policiais. Certo, Glauber. Precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando um pouquinho sobre a participação da comunidade nas sessões plenárias. Não saia daí! Dizem que os olhos são a janela da alma. Então, que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. A gente é bom. Fique de olho na saúde. Fique de olho na saúde. Fique de olho na saúde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre ritos legislativos. Glauber, vamos falar um pouquinho sobre a participação da população nas sessões plenárias. Nós temos a Tribuna Livre, um espaço, logo no início da sessão, para que as pessoas da comunidade possam se manifestar. Quais são os critérios para a utilização desse espaço? Isso. A Tribuna Livre é um espaço democrático, onde os representantes das associações, as entidades da sociedade civil que sejam regularmente constituídas, possam vir trazer das ruas para o Parlamento, seus representantes, a manifestação e o sentimento daquelas representações. Então, assim, as associações, as entidades civis que não sejam de cunho econômico, como empresas, podem solicitar à diretoria legislativa, através de ofício, através de ofício, a solicitação para determinada data, utilizar a Tribuna, para trazer suas reivindicações, demonstrar para a sociedade o seu trabalho, ou até mesmo sugestões ao Parlamento. Assim, basta se dirigir até a diretoria legislativa, aonde é entregue um formulário para que seja preenchido, para que diga qual entidade são representadas, traga uma cópia do estatuto social daquela entidade, a ata de eleição da sua representação, e aí a pessoa vem, preenche esses requisitos e pré-agenda a tribuna livre. Daí, no dia, a entidade que solicitou tem até 15 minutos no início da sessão para poder se manifestar. Nesse sentido, existe uma limitação, a limitação do tempo, que é 15 minutos, mas o que pode ser exposto ali? Qualquer tema, desde que não seja de cunho comercial, é isso? Isso, pode ser qualquer tema que seja abordado e informado pelas entidades. E essas entidades podem fazer o uso uma vez a cada três meses, de maneira que possam as demais entidades utilizar, e não sempre uma mesma entidade fica rotineiramente utilizando a tribuna livre, não dê oportunidade para as demais se manifestarem também. Outro espaço que também tem a participação da comunidade seria uma homenagem ao expediente nobre, onde um vereador pode propor uma homenagem a uma entidade, até mesmo um projeto ou até mesmo um tema de relevância. Como é que funciona o uso desse espaço? O expediente nobre, o atual expediente nobre, ele ocupa o lugar que um dia a Câmara teve no seu regimento, dos regimentos antigos, que eram as sessões especiais. As sessões solenes são sessões de homenagem que são previstas em lei. E as sessões especiais, antigamente, aqui na Câmara de Vereadores, eram sessões que os vereadores poderiam fazer homenagens para as pessoas, ou empresas, ou entidades, um trabalho que eles achavam importante. E isso foi retirado na última reforma regimental. E agora foi colocado o expediente nobre, que é um espaço para que sejam feitas homenagens, seja uma pessoa, seja o trabalho dessa pessoa, ou de pessoas, de entidades. Daí o vereador proponente dessa homenagem tem o direito de falar por até 20 minutos, e a parte homenageada tem o direito de se manifestar também na tribuna por 10 minutos. Essa é uma homenagem que foi recentemente refeita no regimento, né? Isso, expediente. Antigamente era só o vereador que poderia se manifestar. Agora se abriu um espaço para o homenageado também. Exato. Não existia essa oportunidade do homenageado vir e ter voz no parlamento. Então agora, antes eram 30 minutos o expediente nobre. Hoje são esses 30 minutos, mas divididos. 20 minutos para quem presta a homenagem e 10 minutos para quem é homenageado. E o expediente nobre também, de maneira que todos os vereadores possam ter o seu direito assegurado de fazer o expediente nobre, é um expediente nobre para cada vereador por semestre, ou seja, dois por ano. Isso também houve alteração no regimento recentemente, né? Isso também, né? Para poder pegar e assegurar a igualdade entre todos os parlamentares. Outro momento em que os parlamentares prestam homenagens seriam nas moções. Não só homenagens, como também repúdio, né? Tanto nós temos as moções de congratulações, as moções de repúdio, né? E as moções de pesar também para homenagear pessoas que os vereadores julgam importantes que faleceram. Fala um pouquinho para nós sobre essas moções, quais são os objetivos delas? Isso. A moção, ela é uma manifestação proposta por um vereador, mas que representa o sentimento da maioria da Câmara de Vereadores. Porque ela é aprovada ou rejeitada pelo plenário. Então, diferentemente do expediente nobre, que é uma homenagem particular de cada vereador, a moção, ela já é uma proposição. Ela é submetida à deliberação do plenário. Coisas que o expediente nobre não é. O expediente nobre, ele é proposto e ele é realizado. Não é uma homenagem da Câmara, é uma homenagem do vereador. A moção, não. A moção é uma proposição que vai para a deliberação do plenário, seja para hipotecar pesar, solidariedade, congratulação ou repúdio. O vereador propõe esta moção. A moção, ela é incluída no boletim. Todos os vereadores têm o conhecimento, preparam-se às suas deliberações. E durante a sessão, ela é discutida como discussão única e votação. O vereador proponente discute por até 10 minutos. E também, se há alguém que tem interesse em discutir o contrário, é permitido que um vereador discuta o contrário. Encerrada a parte de discussão, vem a parte de votação. Daí, o que tiver a maior quantidade de votos, ela é aprovada ou rejeitada pela maioria dos senhores vereadores. Então, basta que metade dos vereadores, ou metade mais um, como é que funciona, para que seja aprovado? Nesse caso, não há um quórum como maioria simples, ou então maioria absoluta. Então, na verdade, é a maioria dos presentes. A maioria dos presentes aprovando ou rejeitando, é a destinação que é dada àquela moção. E existe um limite de moções que os vereadores podem protocolar, por semestre ou por ano? Sim, os vereadores podem protocolar até três moções por semestre. Então, cada um dos 21 vereadores pode protocolar três moções por semestre. Quando um projeto de lei chega na Câmara, ele chega diretamente para a diretoria legislativa? E o que vocês analisam lá, quando ele chega para vocês? Sim, o projeto é protocolado, ele chega na diretoria legislativa, a diretoria legislativa verifica se estão presentes os requisitos, como assinatura, verifica se ele pega e tem todas as assinaturas necessárias, por exemplo, se é um projeto que, ou uma proposição que exija um terço dos vereadores, como no caso das comissões, proposição de comissão especial, e depois protocola, solicita ao proponente o arquivo digital para que possa ser dada a transparência, a transparência dessa proposição junto ao site e depois envia para a procuradoria e assessoria técnica, se o tema assim desejar, e posteriormente para as comissões temáticas. Depois que está tudo ok com o projeto de lei, ele volta para vocês, e daí vocês vão incluir na pauta. Esse processo da montagem do boletim legislativo, ele obedece alguns critérios objetivos? E como é que vocês calculam o tempo? Tu falava no primeiro bloco, que a sessão tem duração de quatro horas, podendo ser prorrogada por mais duas, no máximo seis horas. Como é que vocês calculam o tempo para que não ultrapasse? Porque às vezes os vereadores têm algum tema polêmico na atualidade, então lá no período das comunicações, mais vereadores vão querer se manifestar, menos vereadores vão querer falar, então vocês não têm como ter muito controle da parte fora da ordem do dia. E como é que faz para contrabalancear esse tempo? É, realmente é uma tarefa árdua para a diretoria legislativa, porque são no máximo 360 minutos de sessão, contando que sejam quatro horas prorrogável por mais duas. E nesse tempo nós temos a possibilidade de ter 130 minutos só de espaço de liderança, mais 30 minutos só de período das comunicações, e mais 100 minutos só de grande expediente. Então praticamente dois terços seriam, digamos que, de fala. Podem ser de falas, não quer dizer que eles sejam utilizados. Então para a deliberação sobra um tempo muito pouco. E muitas vezes, por exemplo, nós sabemos que vai ter após a sessão, uma sessão solene, uma audiência pública, que há necessidade de se fazer uma pauta enxuta. Então a diretoria legislativa sempre tem esse cuidado. Nunca há prejuízo ao devido processo legislativo. O processo jamais deixa, a proposição deixa de ser votada. Mas se a diretoria legislativa sabe que é melhor esperar para colocar na próxima sessão, na pauta da próxima sessão, aquele projeto, de maneira que todos os senhores vereadores, os 21, possam ter tempo de debater, esse filtro nosso é feito, para que oportunizar sempre o debate democrático dos senhores vereadores. E se é um projeto mais polêmico, um projeto que a sociedade está esperando muito, também tem que ter esse cuidado? Porque na medida que vocês já podem prever que todos os vereadores, ou boa parte deles, vão querer se manifestar a respeito do projeto? A diretoria legislativa não faz análise de mérito. Não se o projeto vai repercutir ou não. O nosso cuidado de montar o boletim é quanto à questão do tempo, para que dê a oportunidade de todos os vereadores se manifestarem. Mas quanto à questão do mérito, por ele ser polêmico ou não, isso daí compete único e exclusivamente aos parlamentares, ao plenário. Então esse filtro da diretoria legislativa lá não realiza. Certo. Glauber, e durante as sessões, a diretoria legislativa também presta uma assessoria. Quais os critérios vocês ficam prestando assessoria para a presidência, para a mesa diretora ali, no momento da realização da sessão? Isso. A diretoria legislativa também tem essa atribuição de acompanhar toda a sessão, né? Desde o início até o final das sessões plenárias, ordinárias e extraordinárias. Nós não acompanhamos apenas as sessões solenes, que são sessões que não há deliberação. Então essa é a atribuição do setor de ERP da nossa Câmara de Vereadores. Nós ficamos auxiliando a senhora presidente, ou quem está presidindo a mesa dos trabalhos, para que sejam cumpridas as disposições regimentais, para também assessorar na dúvida, na resposta de questões de ordem, no verificar o quórum das sessões, o cronômetro, o controle do cronômetro, o período das falas, a parte também da presença dos senhores vereadores. E é essa assessoria que a diretoria legislativa, para manter a ordem, para manter a ordem. Se algum vereador pedir explicação pessoal, pedir explicação pessoal, também em conjunto com a procuradoria, a diretoria legislativa faz interpretação regimental e submete a palavra final, que é, obviamente, da presidente. Essa assessoria sobre o regimento, vocês prestam a todo momento ali para a presidente, né? E tu falava um pouquinho antes sobre as sessões extraordinárias. Em que ocasião elas podem ser convocadas? É a mesa que convoca? Como é que se dá isso? As sessões extraordinárias, elas podem ser convocadas pelo senhor prefeito, né? Na fase de recesso, pela presidente da Câmara ou pelo um terço dos senhores vereadores, né? Para tratar de tema específico. Geralmente, a prática é convocada de comum acordo com todos os vereadores quando há urgência de um projeto ser aprovado. O projeto precisa ser aprovado, há um prazo para ele ser devolvido ao Executivo. Daí, a sessão normal, ela é, digamos que, na terça-feira. Mas o projeto precisa chegar até o Executivo na sexta-feira, por exemplo, né? Só que aí não vai dar tempo de fazer a redação final, fazer toda a parte de ofício e enviar. O líder do governo solicita a presidente, que conversa com todos os senhores vereadores, e convoca uma sessão extraordinária após a sessão ordinária da terça-feira para votar aquela pauta específica, aquele projeto. Nas sessões extraordinárias, não há a parte de comunicação de correspondências recebidas, de tribuna livre, expediente nobre, moção, nada disso. É única e exclusivamente para tratar daquela pauta que foi convocada a sessão extraordinária. Glauber, nosso tempo está acabando, mas agora tu falou de uma parte da sessão que eu não comentei, que é a parte das proposições recebidas, que a gente consegue ver ali no boletim. Quando chegam essas proposições e elas vão para o boletim, quanto tempo a comunidade pode esperar que ela esteja na pauta para ser votada? Como é que funciona isso? As proposições recebidas, elas são basicamente os projetos, que já vão direto para a página, onde pode ser acompanhado. O tempo para ela ir para a pauta, para a deliberação, ele varia muito de acordo com o tempo que a procuradoria, assessoria técnica, que tem de 15 até 20 dias para devolver os projetos, às vezes é devolvido antes, mas eles têm até o máximo de 20 dias para devolver seus pareceres, e também depois vão para as comissões permanentes, que tem, em média, o prazo de 7 dias, prorrogável por mais 7 dias, e depois cada comissão devolver o seu parecer. Depende muito do tema, temas que exigem, por exemplo, a manifestação apenas da Comissão de Constituição e Justiça. E há outros temas que precisam da manifestação de até 4 ou 5 comissões. Então, esse tempo, ele varia, mas é importante dizer que a Câmara de Vereadores de Santa Maria presta um serviço de excelência quanto à publicidade dos seus atos, tanto que foi reconhecida como um dos portais mais transparentes do Estado do Rio Grande do Sul, e que toda a tramitação dos projetos é público, é de acesso do cidadão, basta acessar o site da nossa Câmara de Vereadores e é uma cobrança contínua da nossa diretoria que isso sempre esteja atualizado, a fim de nós cumprirmos um dos princípios constitucionais da administração pública, que é a publicidade. Certo, Glauber. Te agradeço muito por ter estado aqui com a gente, explicando um pouquinho sobre os ritos da sessão plenária, do trabalho da diretoria legislativa. Eu que agradeço a oportunidade e coloco à disposição da sociedade a nossa diretoria legislativa. Quer passar o número do telefone da... O telefone da diretoria legislativa é o 3220 7242. Obrigada, Glauber. E a você, obrigada pela sua audiência. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania. E a você, obrigada pela sua audiência.